Olá, amantes da simulação. Marcos Dormão, vocês aqui mais uma vez. Estamos com o House Builder. Essa é a primeira. Deixa eu ver aqui. A primeira deve ser a Atomic Edge. Essa que você está vendo é a última construção. A casa UFO. E aí a gente vai agora retirar o OVNI do buraco. A nave OVNI. E aí Tchau, tchau. Pra quem não se lembra, o jogo travou. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Outstanding! Outstanding! Brilliant! Great! Outstanding! 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 O que é isso? 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 O que é isso?